JC Mensagens Bíblicas, uma homenagem carinhosa para quem você ama. Feliz aniversário! Como eu poderia esquecer um dia especial, quando minha irmãzinha do coração completa mais um ano de vida? Parabéns minha querida, hoje é um dia para se comemorar a existência de um ser maravilhoso, pois além de ser minha irmã, você é uma grande amiga e companheira das horas difíceis. Sei que sou um pouco ciumenta, mas isso é compreensível, não é mesmo? Também, quem manda ter uma irmã tão linda e charmosa desse jeito? Eu confesso que fico preocupada com as suas paqueras, mas tudo bem, isso faz parte da vida. Hoje eu quero apenas que você seja feliz, e tenha um feliz, mas muito feliz, aniversário. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário, querida irmã. Feliz aniversário, querida irmã. Feliz aniversário, querida irmã. Feliz aniversário, querida irmã.